Olá pra você que está assistindo esse vídeo, voltamos aqui pra fazer a parte 2, né? Se você não viu a parte 1, que é onde a gente fala dos perrengues nos Estados Unidos, todas as nossas trajetórias aí, nosso início, o que você não deve fazer, aprenda com os erros dos outros, né? Tem a parte 1 desse vídeo que eu vou deixar linkado, então confira a parte 2, depois da vinheta a gente dá sequência nos novos perrengues. Lembrando, né? Se você é novo aqui no canal, não conhece esse canal, por que foi criado esse canal, quem sou eu, quem que é ele, quem que somos nós, prazer, eu sou a Carla, Carla Marinho, você me acha também no Instagram, como arroba carla.marinho, quando as vozes no final, e o iam.calheiras, né? Vou deixar aqui o link na descrição. E basicamente esse canal foi criado com o intuito de ajudar você, que tem vontade de conhecer os Estados Unidos, tem vontade de vir ou pra morar, construir sua vida aqui, então tem muita dica valiosa, tanto aqui no YouTube, nesse canal, quanto lá nas nossas redes sociais também, né? No meu Instagram é carla.marinho, quando as vozes no final, a gente entrega muito conteúdo de valor, então vai lá e se inscreva nesse canal. Faz o merchan ainda, é hora do merchan. Se inscreva nesse canal, afofolike, segue no Instagram. Isso. Já que o merchan foi feito, a gente parou na parte 1, que se você não assistiu, vou deixar linkado aqui pra você assistir a parte 1, pra poder entender a parte 2, que é essa de agora, né? Já que essa é a continuação. Na parte 1, eu lembro que a gente parou na história do Mike, que foi onde a gente ficou no Airbnb, né? A gente alugou um quarto na casa deles, que era um casal lá. E a gente falou que ele não era nada agradável, não era um senhor tão simpático. Não é que todas as pessoas sejam assim, mas ele exclusivamente era uma pessoa que dormia de calça jeans, era uma pessoa mal namorada. Mas enfim, passado, superamos. Logo depois dessa decisão, a gente... Foi pronta, a gente... Ah, tá. E começa um novo perrengue. Não lembra, Nenê? Depois disso... Qual foi o próximo perrengue? Foi porque a gente descobriu que não era tão fácil de alugar de início. Ah. Alugar uma moradia pra gente de início. Porque eles pediam documentos que a gente não tinha de imediato. Muitos pediam, tipo, comprovante de renda, né? Ou então eles pediam pra você pagar, se você fosse alugar com um brasileiro, três aluguéis adiantados. De uma vez. Primeiro, último, ainda após segurança. Coisa do tipo, sabe? E a gente não tinha nada disso. Nem o dinheiro, porque o dinheiro foi gasto em aluguel de carro, nessas outras coisas, né? Então não tinha nem o dinheiro dessas três adiantadas. E se fosse alugar com um condomínio fechado, que não precisava dessas três entradas, a gente não tinha os comprovantes na época, né? Porque aí a gente ia acabar de chegar. Então assim, foi meio perrengue. O que a gente teve que fazer? Tinha um cara que ele tava repassando um apartamento. Ele tinha mudado pra Flórida, né? Foi. Ele mudou pra Flórida, mas se ele quebrasse o contrato aqui, ele ia acabar pagando multa e ia sair no prejuízo. Então ele sublocou. Começou a alugar pra gente, a gente pagava pra ele o dinheiro e ele pagava pro condomínio o valor do aluguel, né? A gente nunca tinha visto ele pessoalmente, porque ele já morava na Flórida. A gente só ficou sabendo que ia ter um condomínio, que ia liberar. E a gente falou, vamos, a gente já tá dormindo um carro. Cara, a gente tá no Mike, a gente precisa fugir desse lugar. Então a gente teve que pegar, porque a gente tava meio que sem opção, sabe? E a gente não aguentava mais bancar Airbnb ou hotel, que nosso dinheiro já tava zerando. Então a gente precisava dar um jeito, né? A gente pegou temporariamente esse contrato de aluguel, até a gente conseguir levantar uma renda de novo e alugar o nosso próprio nome. Mas, eis que tudo aconteceu, né, Nenê? Sim. A gente tinha feito um acordo com ele, é que ele recebia as cartas dele ainda de tudo que ele tinha aqui em Massachusetts. Ele recebia a conta de luz dele, acho que vem pra casa, o cartão de crédito, essas coisas todas. E a gente fez um acordo com ele em que a gente, logicamente, não ia abrir as contas dele nem nada. A gente ia de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, colocava num pacote e mandava pra casa dele na Flórida, né? E não abria nada, é lógico. A gente entrou, tipo, em outubro, né? Foi, início de outubro. A gente chegou em setembro e ficou, tipo, não, mentira. A gente entrou lá no final de setembro, que a gente ficou uns 20 dias nesses aluguéis loucos aí. Aí, tipo, no final de setembro a gente entrou, aí morou lá em setembro, outubro, novembro... E pagando pra ele tudo direitinho, né? Aí, como foi? A gente tava pagando pra ele direitinho, mas aí a gente começou a receber uma cartinha no nome dele, claro que não vinha antes. É, tipo assim, foi uma carta muito atípica, sabe? O Ian cuidava dessa parte de juntar tudo e mandar pra ele, colocar no correio e mandar pra ele. Só frisar, é... Às vezes ele tinha contas que ele pedia pra gente abrir, tinha cartas que ele pedia pra gente abrir, mandar foto pra ele, pra ele ver se era alguma coisa importante, se ele tinha que pagar. Aí ele pagava por lá, de uma vez, pra não ter que esperar chegar pelo correio, né? Então, tipo assim, as outras coisas mandavam tudo pro correio, né? Aí teve uma carta em específico que veio, só que ela veio, tipo, geralmente as cartas tem um negócio impresso no digital e lá veio escrito à mão, né? Caneta azul na embalagem lá da envelope, veio uma assinatura de caneta à mão e aquilo me chamou a atenção, né? Tipo assim, só que eu não sabia dessa regra de não abrir, porque o Ian negociava mais com ele. É, e na minha cabeça, sei lá, chegou o correspondente, já vai. Abre, manda foto, tanto que você, você, chegou essa, você abriu e me mandou a foto. E mandei a foto. Tipo assim, ah, encaminhei a foto pra ele, né? Ela querendo me ajudar com essa parte, ah, toma aí, encaminhei pra ele. Gente, era simplesmente uma carta que eu encaminhei sem nem saber direito, nem tinha parado pra ler. De despejo. Sim, era uma carta de despejo. Você lembra que eu ainda briguei com você, que você abriu a carta? Não é pra abrir a carta dele, né? Pelo amor de Deus. É, eu também tinha lido ainda, né? A gente discute, não, não era pra abrir, sei lá o que. Na hora que foi ler o que que tava na carta, era uma carta de despejo. O que que aconteceu? A gente pagava pro cidadão, que não deve ser chamado de cidadão, porque cidadão não faz isso. A gente pagava pra ele. E ele embolsava tudo. Ele embolsava. Ele fazia, ele tava tirando férias na Florida, enquanto a gente se lascava. É, aí a gente passava pra ele, era, sei lá, 1900, 1800, não lembro mais qual que era. É, do aluguel. Do aluguel. E ele não repassava pro condomínio e ficava com o dinheiro todo. Deixando a bola de neve acontecer pra alguém, né? Aí, a gente descobriu que ele não tava descobrida, por acidente, a gente descobriu que ele não tava pagando. E ele ainda teve a cara de pau de cobrar. É? Ele teve a cara de pau de cobrar ainda. Ele falou assim, ô Ian. A gente ia pagar no mês de dezembro. É, a gente ia acabar de pagar, porque ele tinha até zerado a nossa conta, assim, né? De vida, a gente tava chegando no limite. E ele ainda tava cobrando. Ele cobrando, ele falou assim, um pouco antes da gente descobriu, ele falou assim, ô Ian, minha conta mudou. É, a partir de agora, faz a transferência pra essa conta aqui, tá? Aí, eu, ok. Aí, a gente descobriu. É lógico que a gente já tinha na cabeça, a gente não vai mais transferir dinheiro pra ele. Aí, ele ainda me cobrou uns dias depois, falando assim, Ian, eu não recebi o valor e tudo mais. É nessa conta aqui, tá? Eu ainda não recebi. Oi? Oi, amigo, oi? É, o cara me pava ao completo. Cara, e gente, a gente deu tanta sorte, porque se a gente não tivesse aberto essa carta, né? Era capaz, sabe como que funciona o despejo aqui? Eu também não sabia, mas eu pesquisei, porque eu tava com um negócio assim, vocês não tão entendendo a situação de nervoso. O despejo aqui funciona como? Vem o xerife, né? O policial lá, ó. O xerife na sua casa e taca tudo pra fora. Foda-se. Dá uma hora pra você tirar o que que você tem que tirar. Se você não estiver em casa, você vai encontrar essas coisas na rua. Basicamente isso. Tranca, né? O apartamento até você resolver isso na justiça. Então, você imagina, o nosso desespero ia estar sem um real na conta, porque a gente ia acabar de pagar o aluguel, a gente não sabia exatamente quando que a pessoa, porque já era um mandato da corte, não era que ia acontecer, não, já era uma carta de aviso. Já tinha meses que ele não pagava. É, já tinha tipo 3 a 4 meses que ele não pagava, então já não era mais um lembrete, era uma carta falando que ia acontecer. Só que a gente não sabia quando, qualquer hora, era tipo, a gente dormia pensando, nossa, velho, amanhã o xerife vai bater aqui. A gente, foi tão cabuloso que a gente tinha menos... A gente estava sem nenhum centavo. Sem nenhum centavo, a gente tinha acabado de dar entrada no carro, né? Então, toda a reserva que a gente conseguiu juntar de novo, a gente tinha acabado de dar entrada no meu processo de crincar. Então, tipo assim... A gente tinha acabado de pagar um, legal. Pagar um, pagar um, só no 10 de dezembro. Então, a gente gastou como se fosse tudo. Tudo. Deu na época uns 7 mil reais. É, 7 mil dólares. 7 mil dólares, pra gente ter que trabalhar o mês e pra botar dinheiro na conta pra recuperar alguma coisa. Então, tipo, a gente estava zeradaço mesmo pra poder... Porque se você vai pro outro aluguel, você tem uns gastos, né? Que eles vão pedir o down payment. Vão pedir o primeiro aluguel, vão pedir um depósito de segurança. Então, a gente estava zeradaço pra poder mudar. E, cara, com estresse, assim, vocês não estão entendendo. Porque a gente, sério, se a gente é no vaso sanitário, qualquer lugar da casa, você fica, mas é agora que o xerife vai entrar. É agora, é agora. É agora. Você escutava alguém passando com a chave no corredor. É agora, é agora. É o xerife, é agora que a gente vai ser despejado. Eu vou no supermercado e minhas coisas vão estar na rua. Não tinha muito o que a gente fazer, né? Porque a carta era pra ele. Só que ele estava aqui. A gente nunca tinha visto a cara dele. Ele estava curtindo as férias dele. Você acha que ele devolveu o dinheiro? Você acha que o problema se resolveu? Não resolveu, né? Então, a gente estava lascado com menos de uma semana pra mudar. Pra mudar. Resolver toda essa burocracia e tendo que trabalhar em cima pra conseguir levantar dinheiro. Cara, foi... Foi difícil. Núrsa essa fase. Vocês não estão entendendo. A gente tá rindo agora. Mas acabou que a gente conseguiu comprovar a renda. É, conseguiu pagar pelo menos aquele depósito que eles pediam, né? Aí a gente conseguiu acabar mudando pro mesmo condomínio. A gente pagou o primeiro aluguel, mas depois de segurança. E conseguimos escapar das pressas. Mas assim, cara, foi bizarro. E sabe o que aconteceu depois? Algumas coisas que ficaram no apartamento, né? A gente viu que despejaram. Despejaram. Lembra? A gente comprou depois que eles jogam fora, né? Vai... Deixa pra doação lá. Quem quiser pega. A gente viu depois na rua do condomínio que eles deixaram. Uma mesa que a gente deixou pra trás. Que não cabia, né? Que esse apartamento que a gente pegou era... É no mesmo... É como se fosse um condomínio grande e tem vários blocos. Era num outro bloco. Ele é um pouco menor, né? Do que o primeiro. Do que o primeiro. Então não cabia alguns móveis. A gente teve que deixar pra trás. Aí passou. Não sei quanto tempo tava tudo lá jogado. Tava tudo na rua. E ia ser todas as nossas coisas. Vocês imaginam a cena, né? E a gente teria que responder por isso, possivelmente, né? Pra um problema que poderia ser evitado. Então aprenda com um desses outros erros, né? Tipo assim, saiba... Busque realmente a pessoa. Se você tá buscando moradia. Saiba quem que é a pessoa. O background da pessoa. O que essa pessoa faz. A sala de confiança se não é. Porque realmente vão ter pessoas que vão querer sugar um pouquinho. Sabe? Aquela pessoa que sempre quer um pouquinho a mais. E um detalhe. Sublocar é proibido. A gente não sabia quando a gente chegou. E a gente foi na Carena Coragem e sublocamos. Isso é proibido. Se você for fazer isso aqui, tenho certeza que você vai conhecer a pessoa. Porque isso acontece toda hora aqui. É. Tem muita gente repassando, né? Porque às vezes a pessoa começa a alugar num lugar e ela fica em condição de pagar. Ou vai pra um menor. Enfim. Tem vários motivos da pessoa querer fechar, sair do contrato antes. Pra ela não pagar a multa do contrato, ela repassa pra alguém, né? Só que, enfim, tem essas regras que a gente tem que estar ciente que na época a gente, né? Não sabia. Vamos no desespero de sair, parar de pagar aluguel. A gente sai disso. Envolvemos uma encrenca maior. Então, fiquem cientes desse passo a passo. Se planejem melhor que isso. Sim. E pra você não passar essa mesma dificuldade que a gente passou pra conseguir aluguel, geralmente nos grupos de Facebook, WhatsApp, aí, é mais fácil de você achar que você vai estar tratando com outro brasileiro que muitas vezes pode estar alugando um quarto, ou alugando a própria casa. O cara dele ataca, né? Também. Porque quando ele anuncia nesses grupos, ele tá se expondo ali, de uma certa forma, né? Sei lá, se a pessoa fizer merda, não for honesto, pelo menos você expõe de volta e essa pessoa não vai fazer isso mais, né? Sim. Não dá pra prever essas coisas, gente. É os perrengues que a gente tem que estar preparado. Se algo acontecer, você tem que... Por isso que é bom ter uma reserva de emergência, né? Sim. Pra esses momentos aí de dificuldade, você saber se virar. Nunca é bom chegar totalmente no limite, né? Lembra que a gente viveu um estresse danado nessa época, né, Nenê? De sempre estar no limite. Ai, meu Deus, será que amanhã a gente sobrevive? Era mais ou menos isso. Era, trabalhar um dia pra pagar a conta de luz que venceu. Do mesmo dia, não era nem no próximo. Trabalhava o próximo pra pagar a internet. Literalmente, vender o almoço pra ganhar a janta, né? Pra pagar a janta. Isso por muito tempo até a gente conseguir se estabilizar. Então, tudo tem o início, mas não desistam. Façam um planejamento mais assertivo, realmente, né? Trabalhe pra que a execução ocorra ali. Sejam persistentes e façam acontecer, tá bom? Um beijo pra vocês. Vou deixar mais vídeos aqui do lado. Se você gosta desse tipo de vídeo, né? Contando histórias, nossos perrengues. Eu sei que vocês podem aprender muito, né? Com as nossas histórias, com os nossos erros e acertos. Então, é muito legal esse tipo de vídeo. Eu gosto de trazer meu nenê aqui. Eu gosto dele participar. Então, se vocês querem o Ian mais histórias, assim, também, inscrevam aqui embaixo. Gente, faz vídeos juntos. Eu gosto. Você gosta, nenê? É, eu ainda sou meio... Mais chino, mas tá. É, eu tô vindo. Eu gosto. Então, assim, inscrevam aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de conteúdo que a gente vai fazer mais também. Tem muita história. Tem muita história. Tem muita história. Não deixem de seguir a gente no Instagram também, se inscrevam no canal e fiquem com o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.